Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base, na nossa mega base né É assim, nossa água acabou, tem algum problema de fato? Não, não tem problema de fato, a gente está com bastante oxigênio acumulado aqui Isso aqui dura muito tempo, esse oxigênio que está acumulado aqui, porque a gente gastou muita água, tá Porém, tem um pequeno detalhe nessa brincadeira toda aí Tem uma conquista, que eu estava dando uma olhada, aqui no resumo da colônia, aqui nas conquistas E tem uma aqui, que é produzir, aqui, produzir 10 toneladas de metal refinado, criando mucura suave Ou seja, então a gente vai ser obrigado a criar mucura nessa base, né, porque a mucura suave é a terceira evolução da mucura Então a gente vai ser obrigado, não vai ter jeito, pelo menos a mucura a gente vai ser obrigado a criar Entretanto, nós precisamos dos trajes, tá Eu preciso dos trajes antes de aumentar a minha fonte de água? Não, não, eu posso continuar jogando água lá pra continuar produzindo oxigênio Mas o fato é que se a minha entrada de água aqui não for maior do que o que eu tenho armazenado Não adianta nada, né, se a minha entrada de oxigênio não for maior Então o que eu vou fazer? Eu vou remover os germes dessa água Pra iniciar o processo de jogar a água pra lá, né Com uma dessas bombas aqui eu vou mandar água pra lá e eu vou ter uma queda ali, incessante ali de 10 quilos de água Né, pelo menos por enquanto, pra manter só produzindo, né, produzindo hidrogênio Porque o hidrogênio eu tô usando pra alimentar a base, né Também tem outra questão, meu carvão acabou de acabar, né, zerou o carvão Mas tem muito carvão ainda na base pra pegar, então vamos atrás desse carvão já Vamos descer aqui, ó O povo tá só recolhendo os itens, tá, eu coloquei eles pra recolher os itens no chão É, então, tipo, eles nunca ficam ociosos, tá Enquanto tiver item no chão aqui da base eles nunca vão ficar ociosos Tá, aí eu preciso desse carvão pra continuar a evolução da base, né Então vamos abrir por aqui, ó Eu vou começar entrando Por aqui Tem muito carvão, tá, disponível Então vamos atrás desse carvão aí É, vamos continuar abrindo essa parte aqui de baixo Acho que eu vou fazer com 4 de altura, provavelmente Como a gente tem muita água disponível Então provavelmente eu vou fazer aqui igual eu fiz na Na base lá de oásis, né Eu vou Plantar uns Uns pinheiros aí Ah, Marcelo, mas você não vai usar o pip? Não, eu não vou usar o pip pra fazer plantio selvagem, tá Eu não curti muito essa ideia não, tá É O jogo já tá fácil demais Já tá quebrado demais, sabe E aí, se você ainda Plantar sem custo nenhum, sabe Não achei legal essa mecânica não Que eles implementaram no jogo A fissura de petróleo aqui, mano Outra, né, no caso Seria minha segunda fissura de petróleo Eu já não tenho mais problema com petróleo, né Eu poderia fazer um esquema aqui pra começar a armazenar gás natural Pra gastar esse petróleo aqui E começar a armazenar ele já, mano Só que eu queria fazer isso com traje Talvez seja interessante eu armazenar esse petróleo aqui também Eu super Super pressurizar esse petróleo aqui também, viu Mas nesse episódio aqui a gente tem que ir atrás de carvão E tem que começar o nosso Nosso viveiro de dreco aqui Né, o oxigênio já tá Mais do que ajeitado já na base Né, já tá tudo ok Começar a mandar pra cá uma reserva de água Pra não parar a produção Principalmente do hidrogênio, né Tem bastante, mas é bom não arriscar Porque se eu começar a utilizar o hidrogênio aqui Pra fazer as demais tarefas da base Aí o hidrogênio vai sumir Ó, tá vendo? Duplicante ocioso aqui, por quê? Porque Ele não consegue sair daqui Só por causa disso Acabar essa parte aqui A ponte não sei nem como veio parar aqui Acabar aqui Fecha aqui E aqui provavelmente eu vou fazer uma plantação de pinheiros Como eu tenho muita água poluída Então eu vou usar ela Temperatura aqui tá ok 23 graus Vamos iniciar aqui Uma criação de dreco Talvez eu vou utilizar Esse resto do mapa aqui inteiro Tem vulframito ali E eu vou Pegar essa parte aqui Porque ela já tá aquecida Vou dar uma isolada Nessa parte Provavelmente Eu vou pegar essa área aqui Ó Vou tentar manter Esse aquecimento aqui, né Acho que eu vou pegar Essa área aqui Mais ou menos, ó Até aqui, ó Pra fazer minha criação de dreco Porque Eu deixar isso aqui Já já vai Vai tá tudo frio aqui, mano Então já vamos começar Esse isolamento já Já tá preso, né Deixa eu ver aqui O que que falta Tem que É, no caso Só trazer os drecos Pra cá por enquanto E tosar eles, né, mano Não tem muito segredo não A parte de baixo Eu deixo livre Vou fazer aqui Algumas plantações E alguns blocos De horta Pra plantar o lírio Vou deixar dois de espaço embaixo Vou fazer isso aqui, ó Aqui eu vou colocar Um removedor de carbono Nesse canto aqui Depois a gente vê O que que faz Essa área aqui Tá tudo certo Tudo certo Aqui embaixo Vai ficar nosso Removedor de carbono Depois eu posso tirar ele Porque Não vai importar muito, né Melhor tirar esses dois Aqui E pôr uma porta Deitada Aí o drag consegue Passar Descer e subir, né Eu vou ver aqui Na leitura de calor Essa área aqui Tá boa Esse aqui Vai ser nosso Viveiro de dreco Vou pegar essa linha reta Aqui Passei a entrada Porta normal Perfeito E dentro Depois a gente vai Vai cuidando dos drecos Isso aqui Opa É a escada Escadinha no canto Tá preso já O vagabundo Outra escada aqui Todos presos, né Vou acelerar Isso aqui Agora Só por causa Do vagabundo Ali em cima Vamos, gente E essa bomba aqui Tá drenando Sem parar A água poluída Cheia de germes Pra cá, né Então Provavelmente Essa área aqui Eu vou fazer Algum tipo De reservatório Aqui Pra lidar Com os germes Algo mais ou menos Assim, ó Por que 3 de altura? Porque vai acabar Entrando dióxido de carbono Então Eu já tô Me adiantando Já E tá bom Tantinho aqui Ficou a escada Mais ou menos Assim Tá bom Assim A gente vai Desenvolvendo Por enquanto Pode deixar Aqui aberto Não Tem problema Pra gente Subir aqui E ir adiantando Pelos dois lados Dá pra fazer Bastante Dreco Andando aqui Fiz com 3 Aqui Poderia ter feito Com 2, né O lírio Tem 2 de altura Não é isso Filho milagroso É isso mesmo 2 de altura Fazer assim, ó E aí os Drekos Conseguem se movimentar Aqui E aqui Certo? Eu tenho uma fumarola De cloro Aqui, ó Já já Nós vamos Chegar nela Adormente O geíser De lama Fria Já Já tô Gastando carvão 5 toneladas Vamos pegar Aqui mais um pouco Só se manter Pegando carvão Que não tem erro Mano Não tem erro Pega esse carvão Aqui também Já vai liberando Semente Deixa eu ver O que eu vou aprontar Aqui, mano Aqui vai outra porta Eu nem sei quanto deu de tamanho Aqui Eu já tô fazendo Tem que dar 24 No máximo, né? 24 é aqui, ó 24 é aqui Tá Vamos lá A gente põe um monte de porta Aqui no canto Ou põe as portas aqui, ó Pra fechar essa Essas duas Dois de altura aqui Cavar aqui Quatro de altura logo Vai também E o clicante pra entrar Então vai ser o Denka Games Denka Games Seja bem-vindo Tá impresso Na Colaption Não tem problema Temos pontos pra distribuir Mas não tem Não tem pressa Não distribuir esses pontos agora Você vai entrar Com o agricultor Depois você vai trabalhar Na parte do Da decoração Ou eu tenho já um decorador E eu tô vacilando Não é possível É, não tenho mesmo, não Tá bom Talvez eu nem plante Vou colocar aqui, ó Talvez eu nem plante Pimenta Coquinha, viu Talvez, talvez Deixar aqui já Peraí, três de altura? Tô maluco Quatro de altura Vai até aqui só Os dois aqui Não conta pra sala Ações Beleza Patch Ponto de soltura Começar a trazer os drags pra cá Lembrando que eu tô fazendo isso Porque eu tenho que trazer o cloro Pra cá de qualquer maneira, tá? Já tô adiantando já A porta tem que ficar aberta A porta aberta Fecha aqui A porta aberta também E abre tudo Estão transformando o ambiente, né? Então por enquanto eu deixo aqui aberto Então como eu não deixei nada Com três de altura aqui Então eu provavelmente vou ter que trabalhar Deixa eu pensar aqui Se eu tenho que fazer alguma verificação Acho que não Acho que não Acho que a água vem direto mesmo Vai vir direto a água Tem alguma dessas bombas aqui Vem pra cá Estação de tosa Perfeito E aqui abre tudo Começar a dar Dar mais vida Pra essa parte aqui Quer dizer Tirar um pouco da vida, né? Tá muito misturada aqui com a natureza Começar a dar Tomar isso aqui Pros duplicantes Beleza? Vamos fechar aqui Beleza? Aqui, aqui E aqui vem dreco E drequinho Em prioridade 9 Já dá pra começar Soltar os bichos aqui, né? Inclusive eu acho que já é uma boa ideia Vamos lá Vamos procurar os dreckos Passar Prioridade 9 Vocês dois Vocês dois O que der Você Tem mais aqui Tenho visto um aqui Cadê? Você Vocês dois Você 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 Bastante Dreco pra laçar Eu também Só isso Por enquanto Acho que também Tá bom, né? Tem mais aqui Deveria ter Por enquanto é isso Tem duplicante Responsável pelo Laceamento Laceamento É fogo, hein? Pecuária Tem dois Na verdade O Gessé E O Alexandre Beleza Ok Enquanto eles vão adiantando Trazer os dreckos pra cá Talvez tenha ovos Já que eu já posso ir pegando também E levando pra lá, né? Vamos abrir aqui, ó Eu não precisaria estar fazendo nada disso Se tivesse encontrado Canisso Tá dormente aqui ainda Então não preciso me preocupar Outra tonelada de carvão Dezoito Beleza Tudo ok Começou a estação de tosa Começou a estação de tosa já Vamos fazer aqui pra cima Nossa Fábrica de Traje Colocar aqui Colocar aqui E usar direto do hidrogênio Direto do hidrogênio Direto da Do ramo principal Eu tenho o que? Eu tenho o alumínio 7 toneladas E ferro 11 toneladas Ó Os dreckos já estão pelados Já Ó Enquanto um tosa O outro O outro escova E assim vai Eu vou precisar de Oxigênio aqui dentro, né? Posso esquecer desse detalhe Preciso de uma ponte aqui Pode ser nessa altura? Pode E vou colocar a saída aqui mesmo Vai manter a pressão Não sei se eu vou plantar a pimenta Eu já atingi o objetivo De manter 16 de moral Né? Já tá aqui Manter 16 de moral Agora só preciso sobreviver 200 ciclos E construir um grande monumento Por enquanto Tá tudo bem encaminhado Já tenho todos os profissionais Que eu preciso, né? Todas as áreas E tá faltando Carvão aqui, mano Por que que tá desconfigurado isso aqui? Muita comida Já já as geladeiras Não vão dar conta mais Vou ter que começar A fazer Rango em conserva Pra desocupar espaço Só pra desocupar espaço, tá? Não Seja bom Ou Não que seja melhor, né? Mas é mais pra desocupar o espaço mesmo Ó Esse cloro aqui Já vai me garantir Já alguma coisa, hein? É só até a plantar já aqui, ó Eu não sei se a temperatura Tá boa Tem que ter oito graus Tá ótimo Vou deixar essa barrela aqui no chão mesmo Tá? Deixa ela soltando aí Seria interessante eu já até Travar aqui logo É Se eu travar aqui Eu não consigo passar ali, né, mano? Eu fiz alguma coisa errada aqui Acho melhor eu tirar esse reservatório aqui, ó Caramba Eu parei pra atender aqui o celular aqui E achei que tinha parado a gravação E aí não tinha parado a gravação E aí cliquei pra voltar a gravar E parei de gravar E tô falando sozinho aqui Achando que eu tava gravando E não tava gravando nada Enfim O que que eu fiz nesse meio tempo? Tá? Eu abri aqui Pra jogar cloro aqui dentro Eles terminaram de construir aqui dentro Os Drekos já trouxeram quase todos pra cá Já tá certinho aqui o estábulo Eu coloquei pra fazer três incubador aqui E trouxe aqui a fiação de lá de cima do hidrogênio Pra incubar esses ovos aí A outra fiação eu desci direto aqui pros trajes Já também já trouxe Já tô trazendo já o oxigênio já pros trajes Só falta eles construírem aqui essa parte de baixo Já tão construindo já Já fiz também os trajes Já fiz também os trajes E tem trajes sendo feitos Acho que já tem Aí já tem três já Fora o que foi entregue Os dois entregues aqui Então eu tenho cinco no total Vou mandar entregar aqui mais três Então Entregar Beleza E o que mais que eu fiz Acho que foi isso Trouxe o oxigênio daqui Dessas duas bombas aqui Lá pros trajes E puxei a fiação daqui Desses dois transformadores aqui E tô falando sozinho aqui Igual um maluco Achando que eu tô gravando E não tá gravando nada Ah tá Resolvi fazer um airlock aqui Eu já até deixei ali no esquema aqui Esse airlock seria bom De petróleo né Esse airlock aqui seria interessante Ele ser de petróleo Como tá fora da base Nunca se sabe o que pode acontecer Fora da base As incubadoras estão prontas Vamos trabalhar com o ovo de dreco Não posso copiar configurações De incubadora Sacanagem Rubar o ovo de dreco em prioridade 9 Até Extrapolar aí A população de dreco Eles vão ser soltos aqui em cima Então tá certo Tá tudo certo Só preciso bombear agora Um hidrogênio pra cá né Eu vou fazer uma fuga Vou fazer uma fuga No hidrogênio aqui ó Pra cá Facinho Faz uma fuga Enche lá de hidrogênio E esquece Por enquanto Depois a gente só deleta Esse sistema Só ver onde que tá aqui Pra eu não errar né Soltar o hidrogênio Nessa altura aqui Aqui E aqui E a gente solta o hidrogênio Nessa área aqui Apesar que agora Deu sobrepressão né Eu vou precisar de plástico Não vai ter jeito Precisa de plástico Vou fazer ali Uma saída de Alta pressão Ou por enquanto Tirar essa saída aqui né Também é uma solução Vou puxar pra cá Pra se me começar A soltar hidrogênio aqui Ele vai soltar hidrogênio Aqui até A pressão chegar a 2K Daí eu faço isso aqui Mais fácil E aí eu começo A combinar um pouco De hidrogênio pra lá 34kg de hidrogênio Aqui tem bastante acumulado Mas um pouquinho De plástico Não ia fazer mal não Viu mano Pensando seriamente Em Solar essa parte aqui E fazer uma produção Petróleo Eu queria fazer com traje Na verdade Pelo lado de fora né Tem uma fumarola aqui De Dióxido de carbono Porque eu Mano No momento eu não vou usar Talvez mais pra frente Mas no momento eu não tenho nem por que usar Olha lá Os ovos de dreco já estão sendo Incubados já Vai aumentar muito A população de dreco Caniço também Começou a sair E agora Aqui tá meio a produção De caniço Zero né Vai ficar zerado Até eu ter os 20 trajes Aí beleza Tá entrando oxigênio já Vamos jogar Vamos jogar um petróleo Aqui Ativar o autoengarrafamento Mais um pouco pra aumentar a massa Deixar jogar mais uma garrafa Deixar jogar mais uma garrafa Cada um desse aqui é 240 watts Ainda sobra bastante nessa linha aqui Posso Conectar aqui Tirar essa área daqui Beleza Continuar entregando o traje aqui Vem que entregue de trás pra frente Não tem problema Se ele jogar só mais uma garrafa De petróleo Aí beleza Agora vamos trocar aqui De Petróleo bruto Pra petróleo Mas eu ainda não tenho nada Eu vou Mano é que eu não quero jogar O gás natural aqui Eu vou O que eu posso fazer Aqui nesse sentido Só tirar o Olha eles já estão limpando a base Senão que eles já terminaram Todo o serviço Que eu mandei eles fazerem aqui Olha o Dreco fugindo já Vagabundo Volta aqui Não sei se esse Dreco fugiu Ou se ele já estava aqui O importante é que a água aqui está 3 toneladas já de água 4 toneladas já de água por bloco aqui Bom no final das contas O cloro tomou conta da parte de baixo Por enquanto só o único problema Vai ser aquecer aqui Mas a incubadora Ela aquece bem A incubadora Ela é uma boa fonte De De aquecimento Então o que eu vou fazer Eu vou limpar essa área aqui Pra tirar todo esse material Que está Está frio Tem material frio aqui no chão Então vou remover daqui Pra não atrapalhar Caramba Como é que ficou 3 kg de hidrogênio aqui É isso aqui É isso aqui Pronto Não estou conseguindo lidar com 2, 4, 5, 6 trajes Já Beleza Está na hora de proibir o acesso Para cá Ninguém passa para cá Espera aí É o contrário Então o cara não volta Aí Aí depois que todo mundo voltar Eu cancelo o acesso E abre essa parte de baixo E aí a gente finaliza esse airlock Aqui Eu não sei Mas eu acho Eu poderia aproveitar Os 500 graus Dessa 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 aqui Pra Sei lá Cozinhar o petróleo Mas o calor específico É muito baixo Então demoraria muito Seria um serviço Nossa Lentíssimo Não vale a pena Vê o que tem de bom Aqui pra não Ah Agora chegou a semente de caniço Eu vou pegar Não tem jeito Não tem no mapa Eu tenho que pegar Mesmo com o duplicante bom Aqui Tem que pegar a semente de caniço Pronto Então eu não preciso mais Me preocupar com os drecos Agora Já posso até eliminar Isso aqui Já Posso até eliminar Isso aqui Não preciso mais Os drecos Deixar aí Só porque Eu já fiz Mas como chegou O caniço E eu tenho Muita água E eu vou precisar De muita fibra De caniço Vamos fazer Isso aqui Já então Como é que está A temperatura Isso aqui 25 graus Já fiz besteira Já Porque não é isso É isso aqui Vamos ver se a gente Não consegue gastar Essa água poluída Aqui está dando certo Voltou a cair Ah tá Eu fiz uma automação Aqui também Acho que não estava Gravando na hora Não lembro se gravou Se não gravou Mas eu fiz uma automação Aqui para não ficar Gastando energia A toa aqui Puxando de grama Em grama Aqui Eu coloquei Para quando estiver Acima de 100kg Liga a bomba As bombas ligam E quando estiver Abaixo de 10kg Elas desligam Para não puxar A toa Vamos ver se eu tenho Alguém Interessado em arte Aqui Eu peguei um Mas ele nem tem Interesse em arte Ele só tinha Três Eu acho que é o Denk Aqui É mano Você já vai começar A brincar Com arte Já Vou só Colocar aqui Para ninguém fazer arte Aí Ninguém faz arte Eu não quero Fazer tranqueira Na minha base Não Ok Ninguém passa Para lá E agora Eu proíbo Também a volta Para os caras Não entrarem na base Com traje Caramba E agora Vou fazer o seguinte Vou abrir aqui Vou abrir essa área Por enquanto Eu vou fazer o airlock Com água poluída Mesmo Não tem nada De água poluída Para entregar Acho que não tem Não tem Que eu isolei Ali embaixo Derreteu tudo Aqui E agora A gente repete O processo Desse lado Aqui Faz uma piscininha Aqui E Desse aqui E desce aqui Põe a ponte Ali Para É No caso Eu queria pedir a prioridade Mas eu fiz besteira Então eu deleto Essa ponte Esse cano Aqui E aí Com isso A gente começa A jogar água quente Aqui Não tem nada De água poluída Ah tem aqui Agora eu vou ter Água poluída Perfeito Alguém constrói aqui Tem alguém doente Apotermia Ok Pronto Agora aqui Só acessa Com trajes Essas duas escadas Aqui Não era bem Essa intenção Mas já que ficou assim A gente desce Com um poste Aqui junto Como é que está o carvão 4 toneladas Bom Porque agora Eu quero abrir aqui E acessar Essa fumarola Aqui Este cabo Aqui Pode ligar Dessa bomba E o cano Dessa bomba Aqui Não vai dar Para Para alimentar Tudo aqui Certeza Certeza Então o que Que eu vou fazer Eu vou plantar Um caniço E uma árvore Um caniço E uma árvore Eu ia fazer Só a árvore Mas agora Eu vou fazer Diferente Eu não preciso mais Incubar Tem mais necessidade O hidrogênio Tomou conta Aqui Vou colocar Essa porta Aqui Por uma porta Para selar O ambiente E a gente vai ter Duas fontes De caniço Agora Esse pipe É que parar De fazer graça Se quisesse que ele plantasse Ele não plantava Vamos lá E pegar carvão Alga Carvão Tem bastante Vou fazer dois tipos De plantação Aqui Caniço E Vai dar muito Caniço Eita Vai dar muito Eu queria liberar Esse cloro Assim Fácil Assim Se eu fizer Assim Eu Eu Criei um Arlock Natural Aqui Na verdade Acho que Aqui É mais seguro De fazer O arlock Aqui Já está Feito Para escavar Aqui Eu já tenho Acesso A tudo Aqui Dentro E não Sai Nada Daqui E aí Eu fico Mais Tranquilo Para poder Escavar Esse cloro Cavar Não Tirar Esse cloro Daqui Valendo Ainda Aqui Tá Aí O cloro Não consegue Sair Daqui Impressão Minha Ou o cloro Tá saindo Daqui Impressão Né É Impressão Como é que Estão as Rotinas 3,6,9,12 Ok Como é que Tá o oxigênio Ixi Subiu De novo Para 353 Quilos Eu quero Vir Para Acá E Aqui Eu quero Fazer O Seguinte Quero Isolar Essa Refinaria E Assim Eu não lembro se é Esse bloco Ou se é Este bloco Eu não posso inverter Ela Aposto Perfeito Antes Não podia Agora pode Menos mal Caramba O Neutrônio Tá bem No Que sacanagem Esse Neutrônio Aí Mano Sua Meu esquema E agora Tem que tirar Daqui Tem que terra Aqui Ah Neutrônio Filha Da mãe Putz Eu precisava Desqui Que não tivesse Esse bloquinho Aqui Tá Vou deixar Essa área Reservada Para depois Fazer Alguma coisa Aqui Bom Como eles Vão Ter acesso Aqui Com o Traje O meu Petróleo Tá pingando Aqui E aqui Mais um Pouco Sobre Uma escada Aqui É isso Deixar 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 Essa área Aqui A gente Joga Alguma coisa Fria Para ir Resfriando O petróleo Não precisa Necessariamente Ser etanol O etanol Tá aí Porque já Tava frio Usar Os meios De fortuna Para manter Esse Petróleo Frio E a gente Vai trabalhar Com esse Troço Aqui E ele Que vai Gerar O gás Natural Da cozinha Vai ser Meio Que Uma Interligação Beleza Por enquanto É isso Tá doido Para se passar Para cá Né Eu não Vou deixar Não Cadê Você É Até parece Que eu vou deixar Você aí Vacilando Ok A produção De oxigênio Está extrapolada Já não tem Mais como Voltar Atrás Enquanto Pingar A água Está resolvido Hidrogênio Também Está de boa Está aumentando 41kg Já Já coloquei Para os duplicantes Limpar Tudo ali Já voltei A bombear Muita água Para lá Por isso Que A fumarola Aqui voltou Mas ela Tem que ficar De olho Para saber Se ela está Ela está Mas não está Né Ela está Entrando em Sobrepressão Às vezes Mas é bom Está mantendo Aqui quente É importante É importante Está 7 graus Aqui a água Tem que bombear Essa água Para lá Mesmo Muito chique Nós estamos usando Água gelada Para produzir Oxigênio Na eletrólise Ah Eu tinha colocado Esse para limpar Aqui né Por causa da temperatura Tá bom Voltou a aquecer De novo Jogar um clorinho Aqui não ia mal Não Viu As tranqueiras Aqui Coloquei aqui Só para produzir Oxigênio Aquela hora Agora não está Servindo mais Para nada Não Eu acho Que é uma criação Zinha de mucura Aqui Ia bem Usa o sistema De porta Para derrubar Os ovos Opa Olha ele mano Até aqui Caramba Abre aqui Abre aqui Hum Essa porta Não serve como alicerce Eu estou vacilando O que falta pesquisar Pouca coisa Vamos lá Um caniço No canto Plantar Um arbor tree Aqui E aí A cada três É um É um caniço Então é mais um aqui E mais um aqui Tá certinho Se tivesse medido Pronto E aqui Agora a gente copia Configurações Daqui Vai ficar até que legal Quando tiver semente Caniço Já vem pra cá Tudo certo Com as duas bolhas De oxigênio Que tinha aqui Já sumiu De água poluída Já sumiram Sobrou só Essa bolinha De bom pra gente Finalizar esse episódio Ah Legal Mais três sementes Caniço Só por causa disso Vou pegar também Só de raiva Toda essa área Aqui vai ter que descer Não sei se eu vou descendo Isso aqui Acompanhando A base Até o petróleo Até o magma Na verdade E lá embaixo A gente faz um sisteminha Lá Interessante Se eu descer mais Isso aqui Eu vou parar de Consumir dióxido de carbono Nessa altura Acumulou dióxido Desse lado Aqui 5 toneladas De alumínio Bombando água Ainda Tá de boa Derretemos boa parte Aqui E aí Quando essa água potável Acabar Vai começar a juntar Essa água poluída Em cima da bomba E aí Eu volto a produzir calor Na verdade Eu deveria abrir Mais isso aqui Né Aqui Deveria estar Aqui É que se dane Vou fazer isso aqui Não precisa nem fechar Os Mokura Não consegue fugir Daqui não Assim Bote de carvão 13 toneladas Beleza E esse gelo E esse gelo aí É gelo É gelo poluído É gelo O que é excedente A gente manda pra cá Logo A prioridade aqui Tá 4 Beleza Ponto soltura Alimentador Você tira Três portas Prioridade Prioridade 9 Aqui É Na verdade É trocar De porta E aí Aqui Eu vou aprontar Aqui A situação De beleza Pet As loucuras Ali debaixo Precisam ser alimentadas Não Ponto soltura E Três alimentadores Muito bom Nossa Terminou a pesquisa Já Ok Missão cumprida Finalizar por aqui No próximo episódio A gente Começa a movimentar Essa água aqui Direto pro reservatório Né Faz primeiro ela Passar por um tratamento Aqui E depois Manda ela direto Pro reservatório Como agora Eu não tenho mais Não vou ter mais Dióxido de carbono Aqui eu acho Mas é bom manter Aqui Isso aqui sim Porque vai vir Dióxido de carbono De outro lugar Ó Tem dióxido aqui Ó Aqui tem dióxido Tem dióxido Nesse bioma Então Manter essa parte Debaixo aberta E começar a dar uma Trabalhada nesse cloro No próximo episódio Então a gente se vê lá Aqui ó Já começou Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau